No próximo episódio de Clube 57 Talvez eu não volte a vê-lo nunca mais O que quer me mostrar está aqui? Onde ela está? Ele está super bravo Bom, é que eu tô pensando em tirar ela do programa, assim, pra sempre Eu não posso mais Sinto muito, é muito bonita a música, mas não posso continuar escutando Clube 57 Próxima segunda, 7 da noite Nanique